Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amado Jesus, nós vos louvamos e vos bendizemos por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos como irmãos, mesmo que virtualmente, para aprofundarmos a nossa fé. Pedimos que a luz do Teu Espírito ilumine o nosso coração e abra-nos para que possamos assim aprender mais sobre a nossa fé e praticá-la melhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos para mais esse encontro da nossa pastoral da formação. Dia de nós aprofundarmos um pouco a nossa experiência com Deus, para que possamos assim amá-lo mais e assim servi-lo também cada vez mais. Ontem nós celebramos o dia da dedicação da Basílica de São João de Latrão. E a gente sabe que essa festa da dedicação da Basílica de Latrão, ela vem da tradição do século II, que afirma ser o aniversário dessa igreja que é a Catedral do Papa, e que foi construída pelo Imperador Constantino no século IV. Essa festa era inicialmente celebrada apenas pelos romanos. Porém, após um tempo, como sinal de unidade com a Cátedra de Pedro, ou seja, com o próprio Papa e com tudo aquilo que ele significa por nós, essa festa passou a ser celebrada por toda a igreja. Mas fica a pergunta para nós, o que é essa dedicação? O que é dedicar uma igreja? Algum de vocês já ouviu falar nisso? Muitos já ouviram, até porque a nossa paróquia de São Judas foi dedicada no dia 18 de outubro de 2014. Celebramos essa festa da dedicação um dia antes de iniciarmos a nossa novena de São Judas Tadeu. E é uma ocasião para que a gente recorde um pouco sobre essa realidade. O que é essa dedicação? A dedicação é o rito pelo qual o povo de Deus consagra o altar e a igreja, ou seja, manifesta o seu desejo de que aquele espaço físico e aquele altar sejam totalmente pertencentes a Deus e dedicados ao culto a Ele. E também é uma manifestação da maturidade da própria comunidade de fé, porque através do rito da dedicação a gente faz uma espécie de analogia com o nosso batismo, sendo como o batismo do tempo, o batismo da igreja, como sinal também do batismo do próprio povo cristão. Mas essa festa da dedicação, esse ato de dedicar à igreja, ela tem as suas raízes no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, a gente percebe que, num primeiro momento, no período patriarcal, ou seja, no período antes de serem estabelecidos os reis, não havia um local físico, propriamente dito, de culto a Deus. Deus, ele se manifestava de uma maneira muito livre, a quem ele queria, no local onde ele queria, para quem ele queria, e em diversos locais também, né? Mas a gente não vê um local privilegiado para o culto a Deus, né? Um local privilegiado da manifestação da presença de Deus. Mas, mesmo assim, é possível notar que havia determinados locais sagrados, locais onde Deus se manifestava, sobretudo dois locais, que é a montanha e também o santuário, que ficava numa tenda, né? Mas não em um templo de pedra, né? Um templo construído com material sólido, firme, estável. E a gente vai ler duas passagens onde a gente observa isso. A primeira é em Êxodo 3, de 1 a 6. Vamos abrir. Êxodo 3, de 1 a 6. Apacentava Moisés o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote de Madian. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou a Oreb, a montanha de Deus. O anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse Moisés, darei uma volta e verei este fenômeno estranho. Verei porque a sarça não se consome. Viu o Senhor que ele deu uma volta para ver e Deus chamou-o do meio da sarça. Disse Moisés, Moisés. E este respondeu, eis-me aqui. Ele disse, não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. E a gente observa que Deus, quando Moisés foi se aproximando da sarça ardente, pediu para que ele tirasse a sandália dos pés, como sinal de que aquele local onde ele estava pisando era um local sagrado, era um local santo, um local da presença do próprio Deus. E em Êxodo 40, de 1 a 10, nós temos a ereção e a consagração do santuário, que como eu falava, não era um santuário ainda de pedra, mas era um santuário construído para a presença de Deus. Vamos lá em Êxodo 40, os versículos de 1 a 10. O Senhor falou a Moisés, dizendo, No primeiro dia do mês, levantarás a habitação, a tenda da reunião. Colocarás nela a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. Trarás a mesa e arrumarás tudo. Trarás o candelabro e montarás as lâmpadas. Colocarás o altar de ouro diante da arca do testemunho e colocarás o véu na entrada da habitação. Colocarás o altar dos holocaustos diante da entrada da habitação, da tenda da reunião. Porás a bacia entre a tenda da reunião e o altar, e nela colocarás a água. Colocarás o atro ao redor e porás o véu na porta do atro. Tomarás do óleo da unção e ungirás a habitação e tudo o que está dentro dela. Tu a consagrarás com todos os seus acessórios, e ela será muito santa. Ungirás o altar dos holocaustos com os seus acessórios. Consagrarás o altar, e o altar será eminentemente santo. Nessa passagem a gente consegue observar Deus mandar o povo, mandar ali Moisés e Arão, os sacerdotes, ungirem o altar, ungirem toda a tenda da reunião e os objetos que ali seriam utilizados para o culto a Deus, como sinal de total pertença, de santidade daqueles locais. A gente observa isso também, já com esse vocabulário de dedicação, de consagração desses objetos. Mas em 2 Samuel 7, a gente observa Davi que desejaria, olhando para Deus morando numa tenda, ele se incomodou com isso, porque ele morava numa casa construída de madeira, construída de perna, e assim brotou no seu coração desejo também de construir para Deus um templo de pedra. Porém, esse seu desejo não se realizou. Apenas isso aconteceu no reinado de seu filho Salomão, que foi o primeiro a dedicar o templo. Assim, a gente observa em 1ª reis, capítulo 8, toda uma cerimônia de dedicação, com muitos sacrifícios de animais que eram feitos ali, para que a arca fosse transladada da tenda da reunião para o templo, a Arca da Aliança. E quando Deus, na Arca da Aliança, chega ao templo, ali há um momento em que Deus preenche todo o santuário com uma nuvem. E ali, nesse momento, Deus como que passa a habitar aquele templo. Aquele templo passa a ser a própria morada de Deus. Mas depois, foram feitas outras cerimônias de dedicação ao templo. Por quê? Porque ele foi destruído na invasão babilônica com o rei Nabucodonosor. E depois, foi feita uma nova dedicação, já no templo de Esdras e Nemias, que fizeram uma reconstrução do templo e a sua dedicação. Vamos ver em Esdras 6, de 15 a 17. Este templo foi construído no vigésimo terceiro dia do mês de Hadar, no sexto ano do reinado de Darinho. Os israelitas, os sacerdotes, os levitas e o resto dos exilados celebraram com alegria a dedicação deste templo de Deus. Ofereceram para a dedicação deste templo de Deus 100 touros, 200 carneiros e 400 cordeiros E com o sacrifício pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. E a gente observa aqui que há até um número que a gente poderia até considerar realmente exagerado, de animais oferecidos em sacrifícios, mas para expressar a grandiosidade daquilo que era a celebração da dedicação do templo, da consagração desse novo templo a Deus. Mas depois, com a dominação grega do povo de Israel, foi necessário haver uma nova dedicação, porque o templo havia sido profanado. E a gente observa isso, essa terceira dedicação do templo, lá em Macabeus. Então, vamos ver. Primeira Macabeus, capítulo 4, Os versículos de 36 a 38 e depois de 48 a 51. Então Judas e seus irmãos disseram, Nossos inimigos estão destroçados. Subamos agora para purificar o lugar santo e a celebrar a sua dedicação. Todo o exército se reuniu e subiram ao monte santo. Contemplaram o santuário desolado, o altar profanado, as portas incendiadas, os arbustos crescendo nos átrios, como se num bosque ou sobre uma das montanhas, e os aposentos destruídos. E lá agora, 48 a 50. Restauraram o lugar santo e o interior da morada, e santificaram os átrios. Fabricaram novos utensílios sagrados, e levaram para dentro do templo o candelabro, o altar dos perfumes e a mesa. Queimaram o incenso sobre o altar e acenderam as lâmpadas do candelabro, as quais voltaram a brilhar no interior do templo. Aí a gente observa que Judas Maccabeu, ele olha para a destruição do templo, e assim decide restaurar o templo, construir novos objetos, e consagrar novamente todos esses objetos a Deus. E é interessante que todas as vezes que o templo foi dedicado, houve uma grande festa que se seguiu. E assim também nós, quando dedicamos o templo, dedicamos a nossa igreja, todos os anos devemos celebrar essa festa de consagração, de dedicação, como sinal da nossa pertença ao povo de Deus, da nossa pertença ao povo da aliança, como nossa pertença ao povo destinado ao céu. Então celebramos essa festa todos os anos, com grande louvor e com grande solenidade. Isso a gente falava no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, ele trouxe para nós um outro significado para o templo. O templo agora, ele não é mais algo que restringe a ação de Deus, algo que limita a ação de Deus a um local, porque a gente sabe que Deus é totalmente livre, e não pode ser restringido por nada. Assim, em Cristo, nós percebemos que o templo de Deus é, acima de tudo, um templo espiritual, um templo composto por todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, fazem parte, perdão, da igreja, daquela que é fundada pelo próprio Senhor, aquela que tem como fundamento os apóstolos, e a pedra angular, o próprio Cristo. No Novo Testamento, a gente observa que há uma mudança, essa mudança de perspectiva. Não mais o templo de pedra era tão importante assim, embora a gente saiba a sua importância, embora a gente não desconsidere a sua importância, mas, sobretudo, o local de culto é o coração do ser humano, porque é ali que Deus age, é ali que Deus transforma. Mas, como eu falava, a gente não desconsidera o templo físico, tanto que os primeiros cristãos para celebrar a sua fé, eles se reuniam em casas, e essas casas passaram a ser o local de culto a Deus, o local privilegiado do culto cristão, além, é claro, como eu falava, do coração. E isso se manifestou, sobretudo, nos primeiros séculos do cristianismo, até o século IV, que foram séculos onde houve muitos períodos de perseguição dos cristãos. E eles se reuniam nas casas, e muitas vezes escondidos, para celebrar o culto a Jesus, o culto da Eucaristia. Mas, depois de um tempo, quando o cristianismo foi permitido de ser uma religião reconhecida, e depois, quando se tornou a religião oficial do império, o cristianismo pôde gozar de paz, e assim pôde crescer e se desenvolver. E cada vez mais foram vindo adeptos para a igreja, para a nossa fé. E assim foi necessário de que construíssem locais maiores para abarcar os fiéis que vinham para celebrar. E esses locais eram mais basílicas. Muitas já tomamos prontas para nós, outras, prontas que utilizavam para outros fins, outras foram construídas para o culto. E assim se tornou comum entre os cristãos consagrarem o templo a Deus, como sinal daquilo que fazia já no Antigo Testamento. E o significado dessa consagração vem dessa entrega total do templo, mas também da nossa vida a Deus, como sinal de nosso crescimento na fé. E agora vamos falar um pouco sobre o rito da dedicação. O rito da dedicação da igreja e da consagração do altar, eles possuem uma teologia profundíssima que nos revelam o mistério da única e verdadeira igreja de Cristo. E pelo fato de ser uma celebração importante, uma celebração eclesial que envolve toda a igreja, toda a comunidade, o bispo é aquele que faz essa cerimônia, aquele que faz a consagração da igreja. E enquanto eu vou falando um pouco sobre os principais ritos que tem dentro da cerimônia de dedicação, eu convido a vocês que participaram da cerimônia de dedicação da nossa igreja, que ocorreu, como eu falei, no dia 18 de outubro de 2014, eu convido vocês a fazerem minha palavra, lembrarem de como foi esse dia da dedicação. Um primeiro rito que é feito é o rito da expersão com água aberta, sobre o povo e também sobre as paredes da igreja, como sinais do nosso batismo, como forma também de expressar a comunhão entre nós batizados e o templo que está sendo dedicado. Então, são aspergidos tanto nós como o templo. Também, um outro rito que é muito forte é a deposição das relíquias. Após a ladainha própria para a dedicação da igreja, o bispo coloca as relíquias dos santos embaixo do altar. Então, no nosso altar, lá tem as duas relíquias, ou seja, pequenos fragmentos do corpo de alguns dos santos, como sinal dessa doação total da vida desses santos para o mistério de Cristo, que será celebrado sobre aquele altar, e como também a dedicação da sua vida inteira para viver os valores do Evangelho. E na nossa paróquia, está lá debaixo do altar, colocadas dentro do altar, as relíquias de São Xisto e também de Santa Felicidade. Outra parte importante, que é onde acontece a consagração, é através da oração de dedicação que o bispo faz, que é uma longa e belíssima oração, onde ele faz um verdadeiro elogio à igreja como mãe, como mãe de todos nós, como virgem consagrada a Deus, e também fala de nós, igreja, como povo escolhido, e como também fala do templo como local de excelência do desenvolvimento na fé dos cristãos. E ali ele clama as bênçãos do céu para que possa consagrar aquele templo. Um outro rito também, é o rito da unção do altar com o óleo do Crisma, Aquele óleo que foi consagrado pelo bispo no dia da Missa do Crisma, na quinta-feira santa, ele é tomado e é colocado sobre o altar, e o bispo vem ungindo o altar, e não somente o altar, mas as paredes da igreja. Se vocês entrarem, quando vocês entram pela igreja de São Judas, vocês vão reparar que do lado direito e do lado esquerdo, tem doze cruzes como sinal dos doze tribos de Israel e também dos doze apóstolos. E o bispo, no dia da dedicação, ele ungiu cada uma dessas cruzes que ficam na parede como sinal também dessa consagração a Deus, como sinal dessa presença também do Espírito Santo e da sua ação no nosso templo. Outro momento que tem também é a incensação, que tem todo um simbolismo que fala da nossa subida, da subida das nossas preces a Deus, mas também como uma reverência às realidades sagradas. No caso, a realidade sagrada ali, o templo, a igreja e o altar. E depois de incensar, a gente arruma o altar como de costume, preparando de uma maneira belíssima, com flores, muitas vezes com uma bela toalha para o sacrifício de Cristo. E depois, a gente faz a iluminação da igreja. Então, são acendidas tanto as velas que ficam sobre o altar, mas também as velas que ficam nesses locais onde o bispo consagrou. Então, se vocês repararem também no fundo da igreja, tem 12 velas também que no dia foram acendidas e que todos os anos na festa da dedicação da nossa igreja também são acendidas. E para concluir a nossa formação, eu vou ler um pequeno trecho do sermão de São Cesário de Arlens, que é um bispo que fala no dia da dedicação da Basílica do Latrão. Ele diz assim para a gente. Queres ver bem limpa a Basílica? Não manches tua alma com as nóduas do pecado. Se desejas que a Basílica seja luminosa, também Deus quer que tua alma não esteja em trevas, mas que em nós brilhe a luz das boas obras, como disse o Senhor, e seja glorificado aquele que está nos céus. Do mesmo modo como tu entras nesta igreja, assim quer Deus entrar na tua alma, conforme prometeu, e habitarei e andarei entre eles. eu peço a todos nós que Deus nos auxilie com a ação do Espírito Santo, para que a gente possa amar cada vez mais a nossa igreja, exelar também por ela, e também por nós mesmos, pelos nossos corpos, que são templos do Espírito Santo, que são moradas de Deus. e assim a gente seja verdadeiros pedras vivas a edificar a nossa comunidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Xisto e Santas perpétua e felicidade, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos em paz.